Bom dia, gurias! Mais um dia de viagem, segundo dia em Fortaleza. E eu esqueci de gravar a introdução do vídeo lá no apartamento, tô gravando aqui no carro mesmo. Meu bem tá aqui. Oi, meu bem. As twins estão aqui. Pessoal. E a gente vai passear muito por Fortaleza hoje, aproveitar mais um dia desse calorão que Deus tá dando pra gente de presente. Gente, um dia lindo. Gente, eu tava com medo que tivesse chovendo em Fortaleza, não tem uma nuvem no céu. Uma nuvem pra contar a história, não tem. Então assim, tá sendo um dia lindo. A gente vai aproveitar muito, curtir muito. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Já se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Que ó, vai ter muito vídeo daqui pra frente, hein. Todos os dias da viagem vai ter vlog. Então se inscreve aí pra não perder. Chegamos, gente, nessa cafeteria. Paine au levain. Olha só que chique. Gente, essas mulheres só me levam em lugares chiquérrimos. Deu pra combinar com você casal. Maravilhoso. A gente pensou em tudo. Aí eu vou pedir um croissant. Provavelmente vou pedir de queijo. Porque eu adoro coisa de queijo. Tem de três queijos, que é o que o Bruno vai pedir. Tem de doce de leite. Ganache. Gente, quantas coisas. E a gente vai tomar o nosso café aqui, né. Olha só, o ambiente é todo arborizado. Muitas samambaias caindo nas paredes, entendeu. Pendurado. Se fosse um quintal. Ah, um quintal. Um quintal muito chique, né. É, o meu quintal não é chique desse jeito, não. É, o nosso quintal. Olha só. E os pães, eles que produzem tudo. Eles produzem os pães tudo. É tudo deles. Arrasou. Paine. Arrasou. Aí tem brusquetas. Tem várias coisas. Fermentação natural, farinhas francesas e italianas, orgânicos e sem conservantes. Uau. Arrasaram pela escolha, viu. Muito bem. Chegou o nosso papá. Muitos croissants. Olha só, muitos. E o Bruno... Você lembra que eu falei que o Bruno é gordo? É por isso, ó. Todo mundo pede um prato. Eu gosto de um... Rodinho. É degustar. Degustar brusquetas. Ana, você vai me dar um pedaço, né. Não. E o do Bruno é de três queijos. Que tá parecendo melhor do que o meu. Então eu logo vou pegar um pedaço também. Aí, ó. E aí, falta só a nossa bebidinha. Mas, ó, tá bonita essa brusqueta. E os nossos corações. Vamos lá. Antes disso eu vou... Agora a gente veio no Shopping Iguatemi. Pra conhecer o Shopping aqui. E também porque ainda tá muito quente lá fora. Pra gente fazer passeio ao ar livre. Então a gente veio dar uma horinha aqui no Shopping. Pra esperar só o sol do meio dia dar uma baixada. Pra gente fazer mais passeios ao ar livre. Olha que shopping mais bonito, gente. Muito legal. Muito legal. Nossa. Muito bonito mesmo, ó. Super diferente. E aí a gente vai dar uma horinha aqui no Shopping. Pro sol do meio dia dar uma baixada. E depois a gente continua o nosso rolê por lá. Olha como é bonito. Nossa. Muito legal, hein. Adorei. Depois do Shopping a gente vem o quê? Tomar sorvete no Pitúcio. Pitúcio gelato. Olha que legal. Não. Olha que bonitinha essa decoração Pinterest aqui. Sorvete de flores, gente. Olha só. Super Pinterest. Adorei. Tem até a cereja, ó. Muito legal. Vamos conhecer, ó. Está aberto. Vamos conhecer. Agora aqui pelo lado de dentro, ó. Aí tem balanços. O pessoal faz fotos aqui no balanço. E olha que legal. Muito legal. Aqui, ó, os banquinhos são assim. Já pegamos um banquinho. Esse gelato é super Pinterest. Olha essa decoração. Que bonita, gente. E o legal é de gelato é que tem uns sabores bem diferentões, assim. Que bonita, gente. I can do it all in your way Say all the things that you say I can do it all in one eye When I go out The light doesn't shine on me I fade out It's all so new to me I need you Someone to show me the way The light doesn't shine on me 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 And Bruno picked an avocado It's avocado? Avocado Bonito, hein, love? Thank you O Bruno ganhou o título de comidas mais diferentes Porque desde de manhã ele tá pegando coisas diferentes Depois de um subetinho Viemos aqui no Cocó Que é o Parque Estadual do Cocó Vamos visitar Ver como é que é É um parque todo aberto E aí, guias? Esse parque foi reformado E aí ele tá todo agora sendo frequentado pelas pessoas que vão jogar bola Andar de bicicleta, fazer festa de aniversário Mas eu vi que é proibido balões Que pena Olha só Que bonito Nossa, muito bonito Parque Estadual do Cocó E tem trilha também, viu? Tem trilha? Fazer trilha, vende tênis Que dá pra fazer umas trilhas aí também Ai, olha o pessoal fazendo piquenique Muito legal, ó I've been chasing highs just to breathe, yeah I need that Take it all in, I'll see what I'm asking for It's just some space and some time Then I'll be alright I've been having thoughts in my mind I can't get up Tell me things I can't say myself From you and nobody else Everything is out of my sight This is listening to me I can do it all in your way Say all the things that you say I can do it all in one night E pra quem tá vendo as fotos lá no Instagram Que a gente tá sem máscara A gente tá com máscara A gente só tira pra fazer a foto E depois coloca de novo, entendeu? Porque senão todas as fotos A gente já tá com o rosto tampado Não é legal Então a gente só tira a máscara Tira a foto E coloca a máscara de novo, ó Passeando todos de máscara E ó, muito legal aqui Tá gostando, amor? Tô gostando, amor Tudo lindo, gente Tudo lindo, linda Vocês curtam tudo Tudo lindo, linda Ó o gatinho Oi gatinho E aqui tem um cantinho especial para os cães Inclusive é um beagle esse cachorro aqui Ó que bonitinho Deixa eu mostrar desse lado aqui Olha só, que gracinha É cercado, né? Todo cercado E aí tem os cachorrinhos ali brincando Tem brinquedo Tem brinquedo Aqui, ó Desse lado pra cá Aqui, ó Tem a parte de pneu Pra eles brincarem Pularem Obstáculos Muito legal Nossa, olha quanto golden A festa dos goldens aqui Que bonitinho, gente Olha aqui Oi, cara Acho que é uma menina Oi, meu Ai, meu Meu Deus Que coisa mais Ai, meu Deus Oi, neném Oi, neném Todo mundo Todo mundo Vem ver quem são essas pessoas Quem são essas pessoas E a gente continua, gente Passeando por aqui Olha que gostoso Que é esse Esse parque Muito gostosinho Assim, pra caminhar Parece o parque da cebola, né, amor? Bruno, sempre tirando foto Pra vocês verem que Fortaleza Não é só praia É verdade A gente já trouxe ali em dois parques Solveterias, cafeterias É muito mais do que praia Pra quem não gosta de praia Vai encontrar muita coisa pra fazer também E a gente que gosta de praia Ainda nem foi pra praia Nem foi pra praia E tem muita praia também Pra quem gosta de praia tem Ai, que legal Nossa, muito bom Deixa eu ver a parte A gente que gosta de praia tem Se inscreva no canal. Já escolhemos o nosso lugar. Olha que delícia, gente. E eu falei que aqui é um evento, o pôr do sol, né? Então a gente está o quê? Aguardando o sol se pôr. Ele ainda está alto, ó. Bem alto. Isso aqui é uma horinha. Mas logo, logo vai se pôr. E a gente está aqui, ó. De plantão já esperando o espetáculo. Porque o sol não atrasa. Então a gente tem que ficar esperando. Ele não vai esperar a gente. A gente está aqui já. A gente que espera ele. De camarote. E, ó, é um evento aqui. Todo mundo lá em cima das dunas... Deixa eu ver se dá pra ver daqui, ó. Lá em cima das dunas, ó, tem gente que está esperando lá pra ver o pôr do sol. É um espetáculo à parte. Olha só, aqui o pessoal está pescando no rio Cocó com a tarrafa, ó. Acho que não foi dessa vez, irmão. Acho que não pescou nada, não. Pescou só um negócio... Ah, é peixe ali? Ah, é peixe com um peixinho pequenininho. Olha ali, ó. O menino vai guardar o peixe. Vamos lá. Vai fazer um carinho. Que legal assistir a vida dos outros, né? É o que faço contigo. É o que vocês fazem comigo, ó. Vocês assistem a minha vida e eu assisto a vida do pescador. Mas é que eu sei que está gravando, né? O pescador não. Do nada, um chá revelação no local aqui, ó. Está voando fumaça azul e rosa. E as meninas vieram. Teen Girl e Teen Boy. Agora parece que são gêmeas. É um menino e uma menina, não sei. Aqui no vídeo não está dando. Não está dando pra ver direito. Mas do nada tem um chá revelação ali. É menino ou menina? É menino ou menina, Alvaro? Oi, não saiu ainda. Esse garçom é uma figura. Ah, gostei. Pois é, gente. Olha o nosso queijinho kuai. Esse é nosso ou dela? É nosso. Vocês pediram? É de vocês, vocês pediram o queijinho. Não, ela não pediu o queijinho kuai. Nós que pedimos o queijinho kuai. Queijinho kuai com melado. É nosso. É de um guarda-sol. Gente, aquele garçom é uma figura. O garçom é tão engraçado que o Bruno pediu uma cerveja. Aí ele, ah, não tem da Golden, só tem da qual? Da prata. E de uma que eu não sei mais qual é. Gente, ele é muito figura. Aí nós, ah, se ele não saiu qual é, acho que não é boa, não. Pode ser a outra. Não sai muito. Não sai muito. Não deve ser muito boa, não. Ele não sabe nem o nome. Não deve sair muito, não. Pode ser a normal. E agora a gente vai comer queijinho kuai. Gente, olha o Bruno, gente. Olha o Bruno, de turista. Pra não pegar sol. Ele tá... Hello, my friends. Ele vai dizer que eles estão muito alemão pra não pegar sol. Muito sol. Você é bem branco pra queimar mesmo. Gente, eu vou levar um sapeico que eu não passei protetor e o sol também. Olha aqui, ó. E o Bruno... Também não passei protetor. O Bruno, mas o Bruno tá de manga ainda. E ele tá com a minha janela. Gente, é esse tipo de coisa que vocês têm que enfrentar pra ser nossos amigos, né? As meninas estão aqui quase se arrependendo. Quase saindo correndo fingindo que não conhece. Eu não fui abandonando. Tipo, foi um prazer, galera. Foi um canto. Vocês são maravilhosos. No carro, no carro eu ouvi elas falando. Ai, ela é melhor no YouTube. Ai, eu prefiro ela pelos vídeos. Álvaro, tô filmando você, Álvaro. Nossa batatinha. Que vem o quê? Com sal. Aquilo sabe, inclusive, tá? Ah, garoto. Pra botar com o quimio, molho. Muito bom. Põe a batatinha. Dá pra salgar a nossa batatinha. Esse é o famoso feijão verde. Feijão verde, gente. Não é um caldo de feijão verde? É um caldo. Um caldo de feijão verde. Espetinho de bovino. E batatinha com queijo em coalho. Não, não, não. Não, não. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Olha o Álvaro de novo. Tchau, tchau. Capricha, hein, Álvaro? Capricha. Música Mas eu vou deixar pra vocês algumas fotos aqui, ó, de algum, de daqui do nosso apartamento, que eu sei que vocês gostam de ver e tal, então vou deixar. Já tomei banho e o nosso dia hoje foi muito legal, aproveitamos bastante, conhecemos outros lugares, outros restaurantes, vimos o pôr do sol e agora eu tô aqui, ó, bem de boinhas no sofá. O Bruno vai tomar banho agora, eu já tomei e aí a gente vai descansar, porque amanhã é dia de beach park, amanhã é dia de parque aquático e a gente ama. Então, ai gente, tô bem animada, tô amando a viagem, só dois dias, mas que assim, já foram incríveis demais. Na verdade, sexta também, porque sexta a gente chegou já era o final da tarde, mas deu pra aproveitar a noite. E é isso, gente, bora aproveitar o restante, o restante não, ainda falta muita coisa, né, são nove dias de passeio, então ainda faltam sete. Tem muita coisa pra vocês conferirem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue no Instagram, que eu tô postando toda a viagem lá no Instagram, eu tô fazendo um destaque escrito Fortaleza, então vai lá no meu Instagram, no meu Instagram também basejo e já me segue por lá e acompanha o destaque, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo e até amanhã, que amanhã é dia de parque aquático.